Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenopsis Mania. Hoje eu vou responder para algumas pessoas que sempre me perguntam como que eu faço para regar as minhas plantas. O momento de regar as plantas é um momento bem particular de cada pessoa. Tem pessoas que gostam de vir com a mangueira e molhar tudo. Tem pessoas que gostam de molhar todos os dias. Algumas pessoas que plantam em madeira precisam molhar todos os dias. Pessoas que cultivam na pedra brita, ou somente na argilha expandida, ou somente no caco de telha, precisa. Se não for num vaso de plástico, precisa regar todos os dias. Aquelas pessoas que gostam de cultivar no vaso de barro também precisam regar todos os dias. As que estão no vaso de plástico, pode ser espaçado mais a rega, porque o plástico, ele segura uma umidade dentro do vaso. As que estão no vaso transparente, na semi-hidroponia, pode ser regada somente uma vez na semana. As que estão no vaso de plástico, com esfagno, podem ser regada uma vez a cada 15 dias. Isso vai variar, a questão da rega, de acordo com o ambiente onde você mora. A sua cidade, a sua temperatura, a umidade relativa no ambiente que você mora. Então, essa questão de rega é uma coisa bem particular de cada cultivador. Não adianta eu te dar a dica aqui de como você regar a sua planta aí na sua casa. Porque eu moro num estado, você mora em outro. A minha umidade relativa no ambiente é outra. O meu orquidário é um orquidário que ele é protegido da chuva. Então, todos esses fatores vão influenciar no dia que você precisa regar as suas meninas aí. Então, não posso te dar uma receita. A receita é, olha o seu substrato. Se você está com as suas plantas em vaso transparente, olha se tem ainda gotículas de água mostrando a umidade dentro do vaso. Olha as raízes, se elas estão prateadas. Se estiverem prateadas, precisam de água. Se estiverem verdes, não precisam de água por esse momento. Se choveu, se está frio, os horários, né? Porque também o horário influencia muito. Algumas pessoas gostam de regar pela manhã, outras no final do dia. Então, vai de acordo aí com a necessidade de cada um. Então, a rega é sempre uma coisa particular de cada um. Algumas pessoas gostam de molhar todo o vegetal, molhar todo o enraizamento, molhar todas as folhas, né? Tem aquela necessidade de achar que a planta só vai estar regada se tiver com as folhas molhadas, tá? Então, é bem particular. Eu, particularmente, acredito que se você molha o miolinho da falenópsis, se você molha a folha demais da falenópsis, você pode trazer fungos, ácaros, coxonilhas para a sua planta. O pior delas é a podridão negra, né? Que é o fungo aí que ataca as falenópsis. Então, eu, particularmente, só deixo para molhar o vegetal das minhas plantas quando é aquele dia de adubar. Que aí eu adubo todas as folhas, as raízes, né? Adubo quando eu passo também um fungicida, quando eu passo um inseticida. Fora isso, quando é o dia só da rega, eu não gosto de molhar as folhas das minhas falas em momento nenhum. Quanto mais as folhas estiverem sequinhas, eu tenho certeza de que elas não vão ser atacadas por nada. Outra coisa também, eu não rego muito as minhas falenópsis. Quando eu vou, ao invés de regar, as minhas falas, elas estão nesse vaso transparente. Então, nesse orquidário, porque eu tenho outro orquidário. Então, nesse orquidário aqui, eu deixo somente para fazer as adubações. Porque quando eu vou adubar, eu molho todas as raízes, eu molho todas as folhas e a minha adubação é feita diluída em água. Então, serve também como uma rega. Então, eu não preciso ficar regando o meu orquidário. Eu rego somente com a água que vem a adubação. Então, estão no vaso de plástico, estão na argila expandida, algumas estão com um pouco de esfagre. Então, não necessita que eu venha fazendo regas aqui, tá? Tudo o que eu faço aqui é manter a umidade relativa no ambiente. Eu venho molhando todo o chão. O chão, eu molho todos os dias. Pela manhã, quando eu acordo, ao meio-dia, se eu tiver tempo, e no final do dia. Então, o chão, ele está sempre úmido, tá? Trazendo uma umidade para as minhas falas. Eu, particularmente, nesse orquidário aqui, eu não rego as minhas plantas. Às vezes, quando eu passei a hora de adubar, e não vou adubar naquele dia, ou então não vou adubar naquela semana, eu venho fazendo uma rega aqui, que é uma rega bem diferenciada. Eu não gosto de molhar os vegetais, como eu já falei. Nesse orquidário aqui, eu não gosto de ficar molhando. Porque aqui são aquelas minhas plantas do coração, aquelas selecionadas mesmo. Aquelas mais lindas que eu acho estão aqui. Então, eu venho molhando vaso por vaso, sem molhar as folhagens. Então, eu vou mostrar agora como eu molho nesse orquidário, que tem plantas em vasos transparentes, com mais substrato. Porque aqui, cada vaso tem um litro e meio de substrato. Outras têm dois litros de substrato. E algumas dessas plantas aqui não estão replantadas. Estão só colocadas no vaso, ó, que nem essa aqui. Está há bastante tempo aqui, está florescendo já, está linda. Mas ela não foi replantada, ela foi retirada com todo o substrato que ela veio e colocada aqui dentro, para que eu não tenha mais perca com falenópolis nenhuma, né? Então, é um outro estilo de cultivo que eu tenho aqui, que eu tenho mostrado para vocês. Então, aqui, a rega é dessa forma, como eu vou mostrar para vocês agora. Eu rego assim, ó. Eu venho com a mangueira mesmo, com a mangueira fraca. Molhando todo o substrato. Eu passo para outra. Vou sempre evitando de molhar as folhas. Eventualmente, pode ser que molhe alguma folha, pode. Mas o que eu puder evitar, pelo menos o miolinho, eu vou evitando, ó. Vou molhando todo o meu substrato. Lógico, eu escolho um dia na semana, para poder molhar as minhas plantas, porque a gente não pode molhar todos os dias. É um exercício aí de paciência, mas é um grande cuidado. Aqui eu vou garantindo que as minhas plantas fiquem saudáveis. Esse momento da rega, por ser uma coisa mais demorada, é aquele momento que a gente vai reparando tudo que estiver de errado nas nossas plantas, né? Lá olhando, se as plantas estão enraizando, como é que elas estão se saindo, se tem alguma mancha nas folhas, se precisa passar um fungicida. E deixa para molhar as folhas, quando for aquele dia de você adubar. Porque quando você aduba, você vai passando todo o adubo nas folhas. Na hora da rega, não tem essa necessidade. Você pode sim molhar a sua planta com a folhagem, tá? Mas aqui é o meu tipo de cuidado, é o cuidado que eu trago para as minhas falenópolis. Aqui eu já olho aquelas plantas que precisam de rega e as que não precisam. Eu não vou molhar, obviamente, né? Algumas que não precisam de rega são aqueles vasos que têm um pouco de esfagno, replantes que têm a buchinha ainda. Aquelas plantas que eu trago sem floração, que não estão com substrato trocado. Essas aqui é o que estão com esfagno, que eu visualizo que estão com bastante umidade, eu não molho. Eu vou molhando só aquelas que têm um replante mais antigo. E esse cuidado aqui me permite verificar as que precisam de mais umidade ou não. Sim, são muitas orquídeas. Dá um trabalho de você molhar uma por uma, sim, dá. Mas eu confesso para vocês que isso aqui é uma terapia. Me distrai, me relaxa. E é o momento onde eu posso observar todas as minhas plantas. Como essa aqui, ó, está florida. E aqui eu já acabei de ver, está saindo bem aqui perto da mangueira, uma nova aço floral. Isso é muito gratificante. E aí eu vou vaso por vaso, molhando as minhas meninas. Essa aqui eu nem fiz replante ainda, porque ela tem um problema no miolo. E ela é uma planta muito bonita. E eu estou esperando que ela me dê um cake. Então eu não vou mexer na planta. Então esse é o passo a passo que eu vou fazendo aqui nas minhas plantas. E molhando uma por uma. Já nesse ambiente aqui, ó, que é de luz artificial. Tem um pouco de luz ali natural, mas é bem pouco. Toda a luminosidade vem dessas duas lâmpadas aqui. Essas plantas estão plantadas num vaso de barro. E elas estão plantadas com argila expandida ou pedra brita. Tá? Então elas têm muito pouca umidade aqui, tá? Tem uma fonte que eu estou limpando, ó. Que também traz uma umidade relativa no ambiente, mas no chão ele é calçado. Então ele não junta umidade aqui dentro. Então o que acontece? Essas plantas aqui, se eu molhar, como elas estão assim intercaladas uma em cima da outra. Se eu molhar lá, mesmo que eu não queira molhar o vegetal. Eu acabo molhando o vegetal de baixo. Então não compensa. Aqui eu só protejo as minhas plantas de não molhar as flores, tá? Eu faço tudo para não molhar as flores. Porque quando você molha as flores, a flor passa, né? Mais rápido. E a gente espera meses e meses aí para ter essas florações. Então não compensa a gente deixar molhar, porque a gente sabe que estraga. Olha quanto de falta tem nesses troncos. Então a gente não molha. Gente, olha como está essa garrafinha. Não tem nada a ver com o assunto, né? Então eu faço o possível para não molhar as flores, né? Então aqui como não tem umidade e as plantas estão plantadas no vaso de barro, ó. Está tudo no vaso de barro. Então essas plantas aqui eu molho no finalzinho do dia. Eu molho aí lá para as 5 da tarde. Aqui não pega sol também. A luminosidade que vem é muito pouco, mas o sol não entra aqui. Então aqui eu tenho um outro jeito de regar. Aqui eu rego mesmo, molhando todas as folhas. Aqui eu rego duas vezes na semana, porque o substrato não tem esfagno. É só pedra brita, argila expandida. E o vaso de barro, ele suga muita água junto com a planta. E aqui eu vou mostrar como é que eu faço a rega dessas plantas aqui. Aqui também eu coloco pouca água na mangueira. Vou colocando vaso por vaso. Mas aqui eu já deixo molhar o vegetal. Porque vai secar bem rápido. E como eu falei, eu vou evitando apenas de molhar. Eu faço isso aqui, ó. Para não molhar as flores, né? As flores que estão aí nas minhas artes florais. Porque se molhar as flores, obviamente, você vai destruí-las, né? Aqui todas as plantas estão tombadas. Algumas quando chove e molha também, né? E aí a gente não pode, ó. Aqui não tem erro. Só que aqui eu tenho um outro tipo de cuidado, né? Como eu vim molhando todas as folhas. Então aqui, toda vez que eu termino de molhar tudo. Eu venho com o meu borrifador. E eu passo enxofre em todas as folhas. Porque se tiver parado uma água ali. Nas axilhas das folhas. Se tiver parado uma água no miolinho. Ou eu passo um fungicida. Ou eu passo um enxofre, né? Sempre. Sempre que eu molho essas plantas. Ou eu passo um fungicida. Ou eu passo um enxofre. Eu tenho vários tipos de fungicidas que eu passo aqui. Eu passo aquele da forte. Que é esse daqui, ó. De cobre. Então, ó. Se eu molhei todas as folhas. Que aqui no caso não tem como não molhar. Eu tenho esse medo de molhar as folhas. E começar a dar pintinhas pretas. Você vê que não tem nada aqui, ó. Então, eu já venho, ó. Dou uma borrifadinha aqui com o meu cobre. Em todas as folhas. Aqui está sempre pronto. Já vem diluído, ó. E aí eu venho principalmente borrifando nos miolinhos. Para não ter nenhum problema com essa água que eu acabei de passar aqui. Lembrando que esses produtos a gente só pode passar no final do dia. Então, eu deixo para regar no finalzinho do dia. Porque logo em seguida eu venho com um enxofre. Ou com algum fungicida. Passando nas folhas para não ter problema de ataque de nada. Então, é assim que eu rego as minhas falenópolis. As que estão protegidas. Num ambiente mais protegido. Porque essas aqui são tudo rústicas, né? Porque elas estão nesse vaso de barra há muito tempo. Então, aqui eu molho. Mas eu passo um fungicida depois. Lá eu faço o possível para não molhar. E lá eu não rego, tá? Eu reguei hoje para mostrar para vocês. Quando eu quero regar, é aquela forma que eu rego. Mas lá no outro orquidário. Eu só passo a adubação diluída, tá? Aqui também eu passo a adubação diluída. Mas aqui eu preciso regar. Porque aqui os vasos são de barro. Com argila expandida ou pedra brita. E seca muito mais rápido. Então, eu não poderia esperar só pela adubação. Então, são essas as formas que eu uso para adubar, molhar as minhas plantas aí. Nos meus dois orquidários em cultivos diferenciados. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, se inscreva, compartilhe. Eu deixei tudo bem explicadinho aí. Mas se você tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu vou ter sempre todo o prazer de responder para todos vocês as suas perguntas, tá? São as minhas dicas. É o que eu faço aqui com as minhas plantas. Vocês vão recriar na casa de vocês. Se couber no cultivo de vocês, tá bom? Aí vocês me escrevem aqui. Vê como é que vocês fazem aí. Para me estar falando aqui no meu canal. Tá bom? Espero ter ajudado. Deus abençoe vocês. Tenha um ótimo final de semana. Amanhã a gente volta com um novo vídeo aqui. Sempre falando do cultivo de Phalaenopsis. Para que todos nós tenhamos plantas lindas aí no nosso cultivo. Florescendo também. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Tenha um ótimo dia. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.